E dois professores da PUC lançaram um livro sobre as histórias das UNATs no Brasil. A solenidade foi nesta segunda-feira. O hall da Biblioteca Central foi o local escolhido para marcar essa etapa. Os professores Lisa Torres e Luiz Carrião receberam alunos e convidados durante o lançamento do livro Universidade da Terceira Idade. Lugar de idoso também é na escola. A gente quer aproximar as gerações. Não deixa de ser uma proposta intergeracional, uma proposta que envolveu a construção de voluntários, de professores, de alunos. Então, tá, é uma leitura voltada para o público de pessoas acima de 60 anos? Sim. Mas é uma leitura que convoca novas experiências. Então a gente aproveita e chama esse pessoal aí abaixo dos 60 para aproveitar uma leitura suave e se inspirar. Entre as principais abordagens do livro estão a educação para a melhor idade e a necessidade de promover a integração entre jovens e idosos. Essa questão de você juntar gerações nos Estados Unidos é um efeito extraordinário. A partir de um momento em que eles começaram a pegar creches e levar essa creche para o abrigo do idoso. Então, essa relação aí foi simplesmente extraordinária, fantástica. E é o que a gente está querendo trazer para a UNAT. Também participaram da solenidade o reitor da PUC Goiás, professor Volmir Amado, e pró-reitores da universidade. O evento também marcou o início do ano letivo para os 187 alunos matriculados na UNAT. Nesse semestre, 15 disciplinas estão sendo oferecidas, algumas inclusive com atividades práticas. É o caso das aulas de fotografia. A dona Judite está participando das atividades da UNAT há 4 anos e disse que está ansiosa para voltar aos estudos. Eu acho que as férias podiam ser menos, né? Menos tempo, porque aí é para a gente aproveitar mais. Porque é muito gostoso, é muito gostoso mesmo. Eu me sinto a minha segunda casa. A UNAT é um projeto de extensão da PUC Goiás, que oferece educação para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Tudo de graça. Quem participa disse que está gostando muito e não abre mão da oportunidade. Afinal, conhecimento nunca é demais. Eu parabenizo a PUC não só por mim, porque tenho vários colegas e colegas também que ali aprenderam muita coisa. E eu parabenizo a todos os componentes da PUC, desde o reitor até o mais simples trabalhador, funcionário, que é essa entidade mundial que eu admiro muito.